Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos ao canal, estou aqui com o Edson, famoso Edson da Diaz Racing, o cara responsável por colocar meu carro para andar em apenas 4 dias, só veio com solução, e hoje galera, o foco é falar desse carro aqui, é o carro do Edson Chapolin, um amigo aí que trouxe o carro para o Edson, o Edson falou assim, vou resolver o problema, aqui o problema era que esse carro não era muito bom de baixa, tá galera, esse carro já veio montado, o Edson substitui a injeção, fez um monte de coisa, então Edson, conta pra gente o que você fez nesse projeto aí. Então, esse carro ele tem um bico injetor muito alto, que é o Atriz Deca 80, é um 1.9mm, já anda com pressão, né, andava até na arrancada também, e esse carro é muito ruim, a baixa dele não tem um bico tão grande, usa duas bombas, forjado, entendeu, onde... Um carro montado para ser bruto, para ser bruto, hoje não tinha, ou seja, 80% do carro ele não era ruim, que seria a baixa, né, se você for analisar, hoje, é o dia a dia, subida, e os outros 20% você anda correndo, entendeu o que eu falo para todo mundo, né, aí onde esse carro era muito ruim de baixa, baixa, no caso os bicos são grandes, aí eu tenho duas soluções para ele, onde fazer uma segunda bancada, colocar esses grandes na segunda bancada, e colocar uns originais da primeira, com a injeção que ele tinha, que era 350, só que quando eu vi essa turbina aqui, eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, melhor ainda, vamos colocar uma 450 da linha Power. Por causa do espaço, outra flauta, a turbina é tão grande que não ia ficar bom, galera. Isso, aí eu peguei, falei, vamos colocar uma 450, que eu te prometo que a resolução dela é melhor, e vai continuar com esses mesmos bicos, vai continuar fino o carro. Não vai precisar gastar com flauta, não vai precisar gastar com bico, nada. Só trocar a injeção, entendeu? Onde nós fizemos a instalação, né, refez o chicote, né? Refez o chicote, tudo zero, tudo do zero. Então, galera, a gente vai mostrar para vocês aí, você aí que tem esse seu projeto e tal, você comprou um projeto pronto, meu, o carro é bruto de alta, mas eu sinto abaixo do carro ruim, o carro dá cabeçada, galera, traz seu projeto para dia 6, dá para resolver, tá? Então, meu, vamos lá para vocês verem que coisa linda que a FT450 está lá no painel, partida na tela. Tela, com velocidade de roda, detecção de marcha, vou te contar para você. Até a detecção de marcha? Claro, é, detecção de marcha também. Caramba! Deixar bem claro, porque não é que a 350 é ruim, mas para esse carro aqui, por ter um bico tão grande, a solução foi essa, colocar uma injeção que tem uma resolução melhor, só para você ter uma noção, eu vou falar, a resolução de milissegundos de uma 350 é de 0,04, essa aqui é 0,0001, olha o tanto que tem. Ou seja, ela é muito mais fina, ela permite você pegar degrau por degrau, né? Degrau por degrau, exatamente, entendeu? Vamos funcionar eles lá para você ver. Olha, galera, então o carro é monstro aí, já estou enchendo o saco do Edson Chapolin, que é o dono do carro, para a gente sair para gravar esse carro aqui, tá? Para gravar eles de alta, que eu sei que é disso que você gosta, esse é o vídeo de apresentação do carro, e mostrando o trabalho que o Edson fez aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui o funcionamento, vou ligar ela, ele pediu para colocar aqui mesmo, até o lugar que esses relógios vão ser tirados, tá, gente? Agora, o interesse, fizemos uma partezinha na tela, ó, botãozinho aqui, galera, encostou, já era, partida na tela igual carro de corrida, é ou não é Edson? Está gelada, está com 54 graus, ó, está gelada. 53 graus. Essa aqui é a detenção de marcha e aqui é a velocidade de roda, que é a velocímetro, né? Que da hora, galera, isso que é top deve ter 450, né? Entendeu, ó. A Nano já tinha ou colocou agora também? Já tinha, colocou, mas já, ó, malha fechada, entendeu? Correção. Olha o que soma aí do carro, ó. Nossa, lixo. E como sobe rápido o giro? Pop sem bang, você viu? E como sobe rápido esse giro? Você viu como é que sobe? Faz de novo para mostrar para a galera os pop sem bang lá, peraí que eu vou lá no escape, peraí. Ó, galera. Ó, Gol 1000, confia, tá? Topo demais, mesmo ele frio, né Edson? Mesmo ele frio, ele já dá uns pop sem bang já, né? Tá frio, né? Agora aqui na frente, a massa da mesa, ó. Carro frio, tá, galera? Carro frio, pico de 80 libras, né? Liso, 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 ó. Coisa linda. O carro, galera, é muito bem montado, tá? Mais uma vez, parabéns para o Edson Chapolin. Usa essas rodas, ó, o Elden Race aqui na frente, ó. Já colocou no vestido, hein? Já pediu para o vestido, tá, hein? É? Ó. Já pediu para o vestido. E mais 20 cavalinhos aqui, ó, da Dia 6, tá? O Edson chegando aí, que o chevetão top, traga seu projeto para a Dia 6 e vamos entrar para a oficina. Vamos entrar agora para vocês verem o cortizão do bicho aí, ó. Vou lá no escape. É um carro muito, muito monstro. Galera, deixem aí um comentário se vocês querem ver esse carro acelerando na pista que o bichão cola ponteiro. Deixa aí no comentário que é vocês que vão convencer o dono do carro para a gente gravar esse carro aqui, tá bom? Ó, agora a gente vai entrar que tem muita coisa dentro da oficina para vocês verem também, tá? Mas o foco do vídeo de hoje foi esse carro aqui que chegou para fazer uma atualização de injeção, colocar a FT450. Esse aqui é o famoso Edinho. Tinha um coração turbo e agora está de original, né? É, né? Comprou um astrão, tem um chevetão aí, ó. E é isso, tá? Edson, a oficina está recheada. Tem mais Gol Turbo aqui. É, esse Gol aqui veio para colocar uma corduquinha também, né? Veio para estar montado, mas aí a pessoa chegou aqui e parou. Aí trouxe para fazer a colocação da injeção. Entendi, a pessoa foi montando em casa, nunca funcionou esse motor, agora vai fazer a instalação de injeção. Isso, aí ele parou e trouxe para fazer a injeção. Ó, galera, projetinho em andamento aí, então quer colocar a injeção, vem para dia 6. Montou metade do projeto, quer terminar, vem para dia 6. Quer fazer do zero, vem para dia 6. Ó, agora tem o famoso Chico, fiestão do Daniel e do Ricardo, o Daniel do i30 e o Ricardo da Audi. Na track day, né? É um carrinho aqui, ó, está sem banco traseiro já, está um carrinho que eles compraram juntos para fazer track day e é um carro que tem o que Edson, uns 110 cavalos por aí? Não, não, acho que uns 85. Uns 85? É um ponto 6, né? Aham. Aí, naquilo, qual é a finalidade dele? Nós colocamos uma Pandu, uma Panduzinha, para passar para a Alco. Ele estava acelerando com o carro original, o track day. Esse original, aí colocamos uma Panduzinha. A Pandu vai permitir você passar esse carro para a Alco, vou do outro lado, tá, galera? Um pouco mais de pegada, né? No Alco, o carro vai ter um pouquinho mais de rendimento, né, Edson? Está em acabamento ainda, né? Ó, está sendo feita a instalação do chicote, por isso está tudo na rua, no chão ainda. Mas já funciona. Já funciona. Já funciona que nem o original, está funcionando na gasolina ainda, né? Eu vou passar para a Alco, mas já funciona. Olha, o escape está só o cano aqui embaixo, por isso do barulho que ela está aqui embaixo. Mas, ó. Top demais. É isso aí, galera, ó. O carro é original, não é turbo, quer instalar uma injeção programável também para resolver B.O.? O Edson faz. Traz para cá, que o Edson, Edinho, Jô, Valdivina, a equipe toda, bota para desenrolar. Ó, carrinho de track, tá? Pneuzão semi-sleak aí. Uma observação para você, pessoal, muitas vezes tem carro aí que o módulo original não tem mais jeito, não funciona mais. Os carros mais antigos, né? Antigos, o carro vai parar de falhar, vai ligar normal de manhã. Normal. Esse carro aqui já é injeção, não tinha problema nenhum, só colocou uma Pandu no programa maior para quê? Porque ele quer correr no track D, vai passar para A, coisa assim, futuramente também turbinado, quer turbinado também, entendeu? E esse é um projeto, galera, de um carro que é feito para andar na pista, tá? O foco desse carro aqui é pista, não é rua, tá bom? É um carrinho muito bacana aí, parabéns aí, que esse projeto tem muito que melhorar ainda. Corre, né, Eleni? Bom dia. Tudo bem? Eleni é administrativo da oficina ali. E é isso aí, projetinho top e tem mais coisa, olha, Médici. Ó, Audizão maravilhoso do Vina, tá? Um carro que, só para vocês terem ideia, esse carro de segunda marcha ele dá 100 por hora. É um carro muito top que o Edson fez o motor inteiro, né, Edson? Nós fizemos cabeçote e turbina, trocamos turbina, trocamos coletor, trocamos intercooler, né? Fizemos cabeçote inteiro, né? Olha que linda, galera, a pressurização aqui, ó. O Vina é um cara de muito bom gosto, não tenho o que dizer, mais uma vez parabéns para ele, é o tamanho do intake aqui, todos os sensores, né? E hoje é revisão, né, para ver a questão da turbina, né? Dando uma revisada aí. O carro é muito bonito, galera, já tem vídeo no canal desse carro em detalhes, tá? Ele trocou as rodas aqui, ó. Que carro maravilhoso. Ó, fez o Chrome Delete. Então, um abraço para o meu parceiro Vina aí, já tem vídeo desse carro acelerando. Edson, esse carro deu quase 300 cavalos, né, isso? Não, não. Tá com o original. O original, tá, galera? Então, um carrinho muito bom aí, ó. Traga seu projeto para dia 6, tá? Seja original, seja turbo, aspirado, dia 6 faz acontecer, tá? É isso aí, ó. Edson, quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Tá tranquilo, agradecer pessoal a todo mundo aí, ó. E a gente conta com nós aí que liga aí para nós que nós vamos tentar fazer o melhor para vocês aí porque aqui não é nada assim UAM, coisa toda, mas a gente sabe o que está fazendo. Na simplicidade, com profissionalismo e trabalho sério, traz preço justo que você vai ficar feliz com o trabalho da oficina, tá bom? Isso, ó, se aplica para tudo. o foco da oficina é sempre os originais, vai ter os projetos? Sempre tem. Mas, ó, quer revisar um áudio original? Traz para cá também. É isso? É isso aí. Então tá bom. Galera, obrigado pelo apoio de todos aí, deixa o like, deixa o comentário. O Jô está escondido ali, o cara que instala as injeções programáveis ali, ó. E é isso, galera. Abraço a todos, tamo junto e é nóis. O Jô está escondido ali, ó.